Planeta Campo, oferecimento JBS, alimentar a mudança é o nosso compromisso. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Boa tarde para você, bem-vinda, bem-vindo, nessa edição você vai ver. COP26, começa o evento da ONU que reúne quase 200 líderes mundiais para debater como frear o aquecimento global. A delegação brasileira é uma das maiores e mais pressionadas. O problema está nos incêndios florestais que bateram recordes esse ano. Considerada uma pré-COP, por conta da discussão sobre o aquecimento global, G20 encerra sem definição sobre novas metas climáticas. E as informações para o futuro do agronegócio, agora no Planeta Campo. O aquecimento global é tema da organização da ONU. As Nações Unidas há mais de 20 anos. Em 2012, em uma reunião no Brasil, no Rio de Janeiro, foi definido que precisaríamos de ordem de desenvolvimento sustentável para o mundo todo. Mas só na COP de número 21, que aconteceu na França, em Paris, é que foram lançadas as ODSs, como a gente ouve e fala hoje. É uma espécie de 17 mandamentos. Até separamos aqui para vocês também entenderem com a gente, então, sobre o que elas falam. E algumas, muito a ver aí com o agronegócio. O agro é que tem responsabilidade, principalmente sobre elas. Olha só, então, aí a número 1, erradicar a pobreza. A 2, erradicar a fome. Está aqui, então, o agronegócio. A terceira, saúde de qualidade. A quarta, educação de qualidade. Próxima tela, com mais objetivos, então, as ODSs da ONU. A 5, com igualdade de gênero. A 6, água potável e saneamento. 7, energias renováveis e acessíveis. 8, trabalho digno e crescimento econômico. E tem mais, então, para a gente chegar aí aos 17. 9, indústria, inovação e infraestruturas. 10, reduzir as desigualdades. 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, produção e consumo sustentáveis. Também aqui um tópico, então, para o agronegócio. 13, a ação climática. Também para o agronegócio. Proteger a vida marinha. Proteger a vida terrestre. Paz, justiça e instituições eficazes. E esse ano, a conferência, peraí que eu só esqueci uma, que é a 17, então, Parcerias para a Implementação dos Objetivos. Obrigado. E esse ano, então, a Conferência das Partes, edição 26, ou COP26, acontece na Escócia, em Glasgow, cidade de 600 mil habitantes, é rica em cultura, com concertos, óperas e balés famosos, se desenvolveu principalmente por conta do porto, a relação com o mar, né, inclusive é preocupante, atualmente o nível da água está subindo bastante, justamente por causa do aquecimento global. E por conta da epidemia da Covid-19, Glasgow, então, adiou por um ano a COP26. O evento é grandioso. Confira também aqui comigo, então, alguns números que nós temos sobre essa edição do evento. Na tela, então, aparece agora que teremos aí 21 mil representantes de governos, 14 mil observadores e 4 mil jornalistas do mundo todo. Tem mais dados aí para você saber um pouco sobre o evento. Os principais objetivos desse ano, então, né, porque sempre se atualiza, traçar um compromisso para a eliminação das emissões de carbono nas próximas décadas, propor que os países protejam comunidades e habitats, arrecadar 100 bilhões por ano até 2030. Prestem atenção nesse número. Arrecadar 100 bilhões por ano até 2030, principalmente, né, entre os países mais ricos para ajudar-os em desenvolvimento. Mas esse número já está sendo muito debatido, daqui a pouco eu falo mais sobre ele. Estabelecer a cooperação entre governos e sociedade civil, também da iniciativa privada aqui, né, que está fazendo quase mais que os próprios governos. A nossa equipe está dedicada para saber se teremos decisões que impactam o Brasil e, principalmente, o agronegócio brasileiro. Em Glasgow, na Escócia, teremos dois repórteres. É o Planeta Campo, na COP26. A abertura foi ontem um dia protocolar, como sempre, no qual os líderes apenas se cumprimentam e comentam sobre essa urgência, apesar de trabalharem um pouco pela urgência do aquecimento global, né? Como fez, inclusive, a anfitriã, a secretária executiva da Conferência do Clima, a Patrícia Espinosa. Veja só. Nós estamos num ponto crucial da história. Nós estamos de frente com nossas escolhas e elas precisam ser limpas. As decisões nestas duas semanas são muito significativas. A Patrícia Espinosa levou, então, à plenária o que os especialistas em clima já têm dito, discutido há alguns meses, que eu chamei a sua atenção aqui no nosso quadro, né, de que os países em desenvolvimento precisam de mais do que 100 bilhões de dólares por ano doados pelos países mais ricos, para, então, investir em tecnologias que diminuam aí as emissões dos gases. E também naqueles que sequestram carbono, porque são duas pontas aí nesse trabalho, né? Tanto de emitir menos, quanto de sequestrar o CO2 da atmosfera. Assim como os especialistas em clima, a secretária executiva da ONU falou em trilhões de dólares por ano. Recebo agora, então, para a gente comentar um pouco sobre isso, o nosso comentarista, o José Luiz Tejom. Tejom, uma boa tarde, bem-vindo. Tudo aí, tudo bem? Tudo certo, Tejom. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa conta aí que nunca fecha, né? A cada ano eles descobrem que os países em desenvolvimento precisam de mais dinheiro para poder investir aí nessa mitigação, né, do CO2. Tudo, nós não temos a indústria velha para proteger. Ao contrário de muitos países desenvolvidos que têm que fazer proteção às suas estruturas existentes. Portanto, sofrem um grande obstáculo com relação ao desenvolvimento da inovação. O Brasil é um país que tem como fundamento na sua economia um sistema de agribusiness, que para mim representa praticamente um impacto de 60% no PIB brasileiro. E quando nós olhamos todo este mundo do carbono, do biometano, e o conhecimento que o Brasil já possui, já possui, e você tem aí, vai ser apresentado lá, a agricultura de baixo carbono, o que nós temos dentro de possibilidade de fazer biometano em aterros urbanos, em toda a agropecuária, o Brasil só tem a ganhar, o Brasil é um país, a conta brasileira, é investimento com o melhor nível de retorno de toda essa visão inovativa dessas tecnologias. Portanto, tudo isso que significa o tema do clima, o tema do meio ambiente, o tema da responsabilidade social, da sustentabilidade, no caso brasileiro, é um verdadeiro paraíso. Porque tudo que se aplicar aqui, ele se transforma em resultado, mesmo que você ainda não tenha, e vai precisar ter, a regulação, por exemplo, do mercado de carbono. Mesmo nisso, você pega as atividades que o Brasil já realiza, dentro do critério, dentro do programa, que é um programa, por exemplo, de agricultura BC, de baixo carbono, quem trabalha com isso de maneira séria, ele tem mais lucro. Então, independente deste mercado de carbono, deste mercado que tem que ser regulado, ele vai ser importante, sim, permitindo mais investimentos, principalmente até nas cidades brasileiras, quem realiza aqui no Brasil isso que está sendo promovido e provocado a nível internacional, já tem mais resultados. Portanto, eu entendo, como disse Joaquim Levi, ex-ministro, e que acabou de fazer um trabalho de estudos de tecnologias sustentáveis e a nova economia, ele disse outro dia, olha, este ciclo do carbono para o Brasil teria uma equivalência ao que foi o ciclo do ouro mineiro e o que foi o ciclo do café no início do século XX, quando nós tivemos duas alavancagens no país simplesmente extraordinárias, principalmente a do café no início do século XX, com porto, logística e estrutura, este ciclo do carbono para o Brasil. Olha, amigos negacionistas, não interessa, tem muitas negacionistas que acham que isso não tem, isso no clima, não importa. Tudo que você faz dentro dessa visão tecnológica e com o conhecimento que o Brasil já tem disto, só dá certo, só melhora o lucro de quem está fazendo. Portanto, nós temos é que aproveitar ao máximo, e lógico, o dinheiro, você fala de 100 bi, o que é 100 bi em um planeta que tem um PIB global de 90 trilhões de dólares? O que é 100 bi? É nada. Mas para o Brasil, olha, tomamos para nós esta visão internacional, nós somos os maiores beneficiados desse movimento, dentre todos os países do mundo, até porque nós aprendemos no cinturão tropical do planeta Terra, onde há 50 anos atrás não se acreditava que pudesse fazer nada, nós aprendemos a produzir riquezas. E este novo movimento, como disse o Lévi, olha, é um ciclo extraordinário para o país. Nós temos que aproveitar isso e, lógico, negociar da melhor forma possível, atrair investimentos. Eu conversei outro dia, aliás, foi na sexta-feira com o pessoal da TNC, The Nature Conservancy, que é uma ONG, de me trazer números de PIB. E eles me compraram, olha, um estudo que nós fizemos no Pará, no estado do Pará, para o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Natura, com o cacau da floresta, um trabalho a nível de quilombolas, pequenas cooperativas de índio, cacau produzido na floresta, nós adicionamos no PIB do Pará, em 2019, 5 bilhões e 400 milhões de reais. E os estudos dele para o movimento sociopiodiversidade, estudo da TNC, revelam, olha, até 2040, nós podemos agregar no PIB do estado do Pará, 140 bilhões de reais a mais, exclusivamente com esta visão do ciclo do carbono, do ciclo da biodiversidade, que envolve necessariamente responsabilidade social e colocar muita gente que está fora do mercado, na produção, no consumo e na renda. Então, meu caro Pablo, eu vejo que simplesmente o Brasil é sortudo. Na hora certa, o mundo cria uma visão onde nós somos os mais competentes e aptos para tirar o melhor proveito disso, a nível do planeta Terra como um todo. É verdade. Até sobre esse ponto aí das doações dos países ricos aos em desenvolvimento, né, Tejão? O Brasil quase que nem precisa se preocupar com essas doações. É só ele aproveitar realmente o potencial que tem, que já é maior do que muitos outros países. É só a gente trabalhar direitinho, né, Tejão? Obrigado, viu, pela sua participação. É isso aí, amigo. Trabalhar direitinho, olha, tem que parar com a síndrome, a síndrome de transtorno ideológico. Ideologia não nos interessa. O negócio é fazer negócio. Obrigado, Tejão. Até mais. Abraços. E amanhã, o dia ainda deve ser de apresentações dos líderes mundiais. Na quarta, começam a ser apresentadas as propostas dos quase 200 países. É quando a nossa reportagem vai passar a acompanhar bem de perto. A repórter Sarah Kirchhoff já está chegando por lá. Ela mandou, inclusive, um vídeo para a gente. Olá, nós estamos aqui, eu e o jornalista Giovanni Ferreira, no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, a caminho da Escócia, onde começou ontem a COP26, a Conferência das Nações Unidas, o maior evento relacionado ao clima em todo o mundo e que esse ano vai reunir 197 nações. São 196 países, mais a União Europeia. O Brasil, evidentemente, tem um papel fundamental em toda essa discussão e vai estar lá presente durante esses 12 dias de evento em Glasgow, na Escócia. A gente vai trazer todas as atualizações aqui para o Planeta Campo e também para a programação do Canal Rural. Obrigado, Sarah. Legal. A gente espera, então, por mais participações suas aí e uma boa viagem por enquanto, né? E o presidente Jair Bolsonaro continua na Itália, onde participou da reunião do G20, as 20 maiores economias do mundo. A Secretaria de Comunicação do governo federal informou que ele não vai a Glasgow, na Escócia, participar da COP26. teria apenas enviado um vídeo no qual vai anunciar as novas metas climáticas do Brasil. É muito aguardada essa veiculação. Especialistas em política internacional dizem que o presidente não vai participar para não ser criticado por conta aí das altas nos incêndios florestais do Brasil. A seguir, entre as decisões mais importantes da Conferência do Clima da ONU, está a regulamentação do mercado de crédito de carbono, que deve ser marcada por muitas tensões entre os países. Análise, já, já. Planeta Campo, na COP26, acompanhando, repercutindo tudo o que acontece por lá, na quarta-feira começam as negociações entre os países, que tendem a ser marcadas por tensões sobre um dos principais temas, a regulação do mercado de crédito de carbono, que deve ter impacto sobre o emergente mercado voluntário de carbono que está se formando aqui no Brasil, em especial sobre as florestas e os produtores agropecuários. Esse é um dos pontos realçados por um estudo de Daniel Vargas, coordenador do Novo Observatório de Bioeconomia da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Vamos conversar com ele? Daniel, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, é um prazer conversar com vocês. Daniel, a gente tem visto por aí, na imprensa mesmo, inclusive, sempre algum repórter ou especialista ou outro destacando algum problema que pode segurar essa tão esperada regulação desse mercado de carbono. Para você, o que pode atrapalhar bastante? Eu acho que, primeiro, é importante entender o que é esse mercado de carbono. Em Paris, o mundo se comprometeu, todos os países, a definirem as suas metas de redução de emissões com o objetivo de, até 2100, a gente coletivamente evitar que a temperatura do planeta aumente mais de 2 graus, se possível, menos de 1,5. Faltou, nas negociações que resultaram no acordo de Paris, organizar qual vai ser esse regime de governança para garantir que essas metas que foram estabelecidas por cada país fossem cumpridas. E agora, o que se discute em Glasgow é justamente essa engrenagem. E o elemento central dessa engrenagem, ou, digamos assim, a parte central desse motor, que vai organizar as condições, a ação de cada país para cumprir sua meta, é o chamado mercado de carbono. Então, o mercado de carbono, ele organiza como os países vão trocar créditos e débitos a depender das suas emissões, conforme os seus respectivos orçamentos nacionais, para que isso facilite e acelere a ação do planeta de modo mais eficiente para a gente cumprir coletivamente essa meta global. Então, este é o mercado de carbono. Ele é uma espécie de compromisso mundial de organizar as relações de troca para que nós avancemos coletivamente. Agora, como um mecanismo regulatório, ele tem algumas questões institucionais, práticas, que são decisivas para o seu sucesso ou para o seu fracasso. E, no fundo, essas questões institucionais são, em última análise, o que vai fazer o programa dar certo ou dar errado. Então, algumas questões que são um pouco óbvias, mas que ainda não foram resolvidas pelo mundo e que devem estar no centro das negociações agora em Glasgow. A primeira delas é a seguinte. Onde ficará esse órgão global que, em última análise, vai realizar a regulação do mercado de carbono? Porque a gente sabe, pela experiência dos mercados de carbono que já existem, como, por exemplo, na União Europeia, na Califórnia, entre outros países, que o preço do carbono é muito volátil. E, para garantir que esse mercado funcione, esse preço não pode cair abaixo de um piso e também não pode subir acima de um teto. Então, é necessário alguma articulação regulatória efetiva. E quem vai ser, em última análise, o órgão responsável por essa regulação? Essa é a primeira questão evidente. A segunda é. Todo mercado tem problemas. Por mais que as partes cooperem, em alguma realidade ou outra, há desacordos. Como esses desacordos vão ser geridos e resolvidos? Haverá algum órgão arbitral sediado na ONU para resolver esses impasses? E, por fim, uma questão que me parece ainda mais delicada e pouco discutida. O mercado de carbono tem como a sua linguagem básica, a sua unidade de troca, o carbono, naturalmente. O que significa que cada produto que vai circular nessa economia que nós vamos organizar carrega consigo um número de carbonos que vai definir se esse produto vai ser credor porque emitiu menos ou se ele vai ser devedor porque emitiu mais do que a meta estabelecida. Agora, muito embora a ciência nos diga quanto cada produto tem de referência, a base de cálculo para a gente definir o número de carbonos dos produtos depende do país ou depende da região em que ele é produzido. Então, me deixa dar um exemplo muito concreto. Tome uma saca de soja no porto de Paranaguá. Quantos carbonos possui essa saca de soja? A resposta é depende. A gente vai usar como base de cálculo. Do trem, do navio, tudo isso entra na conta. Exato. Do clima, da tecnologia, da técnica. Então, é muito importante saber isso para dizer quem é que paga e quem é que vai receber. Essa definição não está definida, não está clara. E dela depende uma definição de quem vão ser os vencedores ou os possíveis perdedores em um mercado global que está prestes a nascer. Está certo. Daniel, muito obrigado pela sua participação aqui que explicou direitinho para os nossos produtores que, inclusive, esse mercado de carbono pode não ser formado ainda nessa COP. É o que também tem gente que está discutindo que essa nossa esperança pode ser frustrada. Um bom trabalho para você. Muito obrigado. E no fim de semana, aconteceu também a reunião das 20 maiores economias do mundo. O G20 se discutiu principalmente sobre a recuperação econômica pós-pandemia de Covid-19, mas também sobre o aquecimento global. Europa, Reino Unido e Estados Unidos iniciaram o debate sobre acelerar as reduções das emissões dos gases de efeito estufa. Se comprometeram em neutralizar, que é quando se emite, mas também se sequestra o CO2. Então, neutralizar até 2050. E mesmo sob desconfiança em boa parte do mundo, por causa do aumento do desmatamento no Pantanal e na Amazônia, o Brasil também confirmou essa mesma data, 2050. Mas na ata da reunião, que traz o que foi decidido entre todos, foi descrito que os países vão neutralizar o carbono da atmosfera, abre aspas, por volta de meados do século. Foi dito assim porque a China e a Rússia adiaram o prazo para 2060. E a Índia prometeu, mas sem data definida, o que a ONU não aceita, exige quando e como que vai ser feito. No fim de semana, também aconteceu um evento sobre novas tecnologias na produção de alimentos. Foi na Dinamarca. A Embrapa foi convidada aí como uma presença quase que VIP, inclusive, né, por conta do trabalho de referência para o mundo. Apresentou algumas soluções aqui, feitas no Brasil. E o presidente da entidade, Celso Moretti, esteve por lá e enviou um vídeo para a gente. Nessa semana, nós estivemos aqui para desenvolver uma agenda bastante intensa com os parceiros dinamarqueses do setor público e privado, juntamente com o Ministério da Agricultura do governo brasileiro. Pudemos apresentar a tecnologia de produção de agricultura de baixo carbono, mostrar o quanto que o Brasil produz e preserva e vimos de forma bastante clara que o Brasil, que os produtores brasileiros estão muito avançados na tecnologia de produção de agricultura de baixo carbono. Temos agora, recentemente, a política do plano ABC+, lançada. E constatamos que a Dinamarca ainda tem bastante a avançar nesse quesito. Existem boas ideias, bons planos, mas muito pouco de concreto pelo que nós pudemos perceber. O Brasil, para vocês terem uma ideia, tem dois terços do seu território protegido ou preservado, 66% do seu território está protegido ou preservado, o que equivale à superfície de 139 Dinamarcas. Então, foi uma excelente oportunidade para conhecer a realidade da produção aqui e, principalmente, mais ainda, para apresentar a agricultura brasileira movida a ciência. E o Celso deve participar mais com a gente esta semana porque ele agora está, então, indo da Dinamarca para a Escócia participar da COP26. A gente se vê amanhã, meio-dia, ao vivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Cidade Cidade Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho